Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu andei meio sumida, mas agora eu acho que eu vou estar mais presente com vocês aqui. Eu queria compartilhar com vocês hoje uma receita de bolo de milho que eu gosto muito, ela é muito prática e versátil. E eu já vou pedindo para você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então, gente, eu vou começar a fazer aqui o bolo. Eu já deixei mais ou menos arrumado para ficar mais fácil. Eu vou colocar no liquidificador uma lata de milho com a água mesmo, tá? A essa mesma medida da lata, eu vou colocar ela de leite. Vou colocar aqui rapidinho. A mesma medida da lata de leite. A mesma medida da lata de açúcar. Três ovos. E agora eu vou colocar meia lata dessa de óleo. Meia latinha de óleo. E eu vou usar a milharina. Não sei se você vai achar, né? Eu vou usar uma medida da lata. Cheinho, ó. Deu certinho. E agora a gente bate tudo no liquidificador. Vou pegar a tampa aqui. E aí E aí E aí Agora por último a gente vai colocar o fermento. Então eu vou colocar uma colherzinha de sopa que equivale a essa tampinha. Vou colocar aqui e vou bater rapidinho só pra misturar. Pronto. Eu já deixei a minha forma untada com manteiga. Eu vou só colocar aqui. E agora a gente vai colocar no forno. Demora mais ou menos uns 40 minutos. Pra assar ele fica um bolo bem cremoso. Assim que estiver pronto eu vou mostrar pra vocês. E agora a gente vai colocar no forno. 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 Amém. 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 Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.